Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouco da minha experiência no Enem esse ano. Vou responder algumas dúvidas que vocês têm também. Então, é isso. Bora lá falar um pouco sobre essa bendita provinha aqui. Mas antes do vídeo começar, eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, que me ajuda muito, por favor. Me sigam lá no Instagram, curtam esse vídeo e comentem também o que vocês acharam. Beleza? Bom, primeiro, antes de tudo, eu vou comentar um pouquinho, né? O meu nome é Liara, pra quem for novo aqui. Eu tô no meu segundo ano de cursinho e eu presto pra medicina. Eu sou de São Paulo, então, além do Enem, eu presto as paulistas, né? Então, Unicamp, Unesp, FUVEST. E também prestei algumas federais, FAMEMA, FAMERP. E eu acho que são essas, eu devo estar esquecendo. Unifesp, eu acho que eu vou prestar também. Mas enfim, gente. Então, visto isso sendo meu segundo ano de cursinho, eu foquei esse ano nas paulistas. Eu não foquei tanto no Enem. Porque eu acho uma prova mais tranquila de conteúdo. Ela é um pouco mais interpretativa e tal. E aí eu decidi focar na Unicamp e na FUVEST, que são provas que cobram mais conteúdos específicos, principalmente de biologia, física, química, etc. Então, como esse ano a prova de naturezas do Enem, ela foi bem conteudista, principalmente na parte de biologia, o que me ajudou foi ter estudado pra essas outras provas, porque eu já tava preparada pro conteúdo que caiu. Se eu tivesse estudado só pro Enem, esse ano eu teria me lascado, porque caíram coisas que geralmente não caem no Enem, principalmente em naturezas. Então, assim, se você vai prestar o Enem ano que vem, se você tá no terceiro ano, enfim, ou já sabe que vai precisar fazer mais um ano de cursinho, não sei, evite estudar só pro Enem, porque é uma prova extremamente instável e que cada ano tá mudando algumas coisas. Então, eu acho que estudar provas de vestibulares, fazer provas de outras bancas, é muito importante pra você, no dia da prova, já tá acostumado pro pior. Agora, sobre o Enem em si, primeiro dia, confesso que eu achei tranquilo. Comparado ao ano passado, gente, quem fez o Enem ano passado vai saber. A prova de linguagens do ano passado tava caótica, caótica, foi horrível, assim, muito, muito ruim. Pode ser que tinham textos mais chatinhos, assim, mas não tão longos. E a prova de humanas eu também gostei. É, eu achei que, por exemplo, ano passado, não valorizou a parte de geografia. Quase não caiu geografia esse ano, eu achei que foi cobrado de uma maneira bem legal. Análise de gráfico, de mapa, então eu gostei da prova do primeiro dia. Do segundo dia, como eu falei, natureza tava bem mais específico, com conteúdos mais específicos, que geralmente não caem. Física tava mais chatinho, química também. Matemática, eu achei padrão Enem. Não achei que, tipo, foi, nossa, super difícil. Achei que tava padrão, com algumas questões a mais, mais complicadas. Com, tipo, continhas mais chatinhas, etc. Mas eu gostei também da prova, quer dizer, não gostei, né? Não gostei da prova, mas foi um Enem super despadronizado, assim, super fora do comum. Então, assim, se você não foi bem, relaxa, porque você com certeza não foi o único. Muitos alunos não estavam preparados pro tipo de prova que foi cobrado. Então, pode ser que as notas caem, pode ser que o TR ajude aí um pouquinho. Então, isso a gente só vai descobrir lá pra fevereiro, quando sai o resultado mesmo. E sobre a redação, esqueci de falar. Sobre a redação, gostei muito do tema. Acho que eu não estava esperando por esse tema, achei que fosse ser um tema mais chapa branca, assim, mas como foi o ano passado. Porém, eu achei que ele foi muito generalizado. Eu acho que se fosse só pros povos indígenas, só pros quilombolas, enfim, eu acho que seria uma redação muito melhor de se escrever mesmo, porque, por exemplo, vendo os comentários do pessoal, todo mundo usou os mesmos argumentos, a mesma proposta de intervenção, os mesmos repertórios, porque fica mais... É amplo, né? Como você vai fazer uma proposta de intervenção pra 26 povos tradicionais, que são completamente diferentes um do outro? Então, isso eu achei um ponto negativo, assim, da redação do tema. Eu achei que os textos motivacionais estavam bons, porém, os próprios textos não valorizavam tais povos, visto que eles só falavam de 10, e são 26 povos. Então, como que eu vou saber quem são esses 26 povos? Como eu vou fazer uma proposta de intervenção pra esses 26 povos, que não são nem apresentados no texto? Então, esse eu achei um ponto negativo. Sobre os meus acertos, eu não vou falar exatamente os meus acertos. Ficaram entre 135 e 150. Ficou nessa média. Pra medicina, gente, você precisa, assim, ter mais ou menos uns 150 pontos pra mais. Tipo, pra muito mais. E eu acho que esse ano não vai dar. Apesar de ter sido uma nota legal, assim, razoável, pra medicina você tem que ser sempre melhor. Tô confiante, assim, que a nota de naturezas pode dar uma ajudada por conta do TR e tal. Mas também não tô apostando todas as minhas fichas no Enem. Então, foi bom esse ano eu ter feito outros vestibulares, porque eu tenho uma outra opção, né? Uma segunda chance aí pra passar. Porque se eu dependesse só do Enem, gente, esse ano eu não passaria nem a pau, porque é muito difícil abaixar o tanto que eu preciso, sabe? Então... Sobre os outros vestibulares, na Unicamp eu fiz 58 de 72 e a nota de corte foi 64. Então, assim, foi uma nota boa... Foi uma nota boa, mas não vai dar, não passei pra segunda fase, não fui selecionada. Eu fiquei feliz que eu tirei uma nota boa, assim, ok. Eu queria muito passar na Unicamp, era a minha preferida, assim, a que eu mais queria entrar. Mas não rolou. Mas ao mesmo tempo eu tô aliviada de ter feito uma nota boa e não, tipo, ter ficado por muito, sabe? Porque o meu medo era esse, era não ir tão bem quanto eu precisasse. Então, é isso. Na Unesp eu fiz 67. Na Unesp eu fiz 67. E a nota de corte, eu acho que não saiu. Mas ano passado foi, tipo, 78. Ano passado eu fiz 70. Então, a minha nota esse ano caiu na Unesp. Mas eu tenho completa noção que foi por conta... A prova tava mais difícil. Eu achei bem mais difícil, bem mais difícil mesmo, do que a do ano passado. Mas também eu me perdi um pouco no tempo na Unesp. E também tava muito nervosa. Muito, muito nervosa. Por alguns fatores pessoais, eu... O fator psicológico acabou atrapalhando. Coisa que não aconteceu na Unicamp, nem no Enem, e nem na FAMEMA, que foi a que eu fiz agora. Não dá Unesp também. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pra vocês mandarem as dúvidas de vocês sobre o meu ano e sobre os artipulares no geral. E vou responder aqui algumas perguntas. A Letícia Soares perguntou qual cursinho presencial você recomenda. E algumas pessoas perguntaram qual cursinho presencial eu fiz. Bom, eu recomendo... Eu já fiz etapa e poliedro. Eu não fiz o poliedro geral. Eu fiz um cursinho que usa o poliedro. Mas eu recomendo muito o poliedro. Eu não gostei muito do etapa. Eu achei muito superficial. E o pior pra mim do etapa foi a questão do material. Eu não gostei do material. Eu achei muito desatualizado. O poliedro, pelo menos o material que eu usei, ele tinha questões tipo 2022, assim, de vestibulares do ano passado, 2021. Então, eu achei muito completo. A teoria super completa. Então, o material foi o ponto principal pra eu trocar de cursinho. Mas lembrando que essa é a minha experiência. Tem uma amiga minha que passou em medicina na Unicamp, na USP, em vários lugares. Inclusive, a Ju. Vou deixar aqui pra vocês o arroba dela. Que ela fez o etapa e ela gostou. Mas a minha experiência não foi tão boa. Enfim, é muito de pessoa pra pessoa. Ah, indicações de cursinho online. Agora, de cursinho online, eu entendo. Porque eu já fiz muitos cursinhos online. Eu já fiz descomplica, já fiz explicare, sala de saber. E a que eu mais gostei foi a sala de saber. Foi a que eu, assim, mais completa de todas. Os professores são incríveis. As aulas são maravilhosas. Tem muito material. Então, a que eu mais gostei foi a sala. Eu era aluna deles. E aí, eu gostava tanto que eu pedi um cupom de desconto pros meus seguidores da época. Que eu tinha, tipo, dois mil seguidores. E eles me deram um cupom de desconto. Eu fiquei muito feliz. Porque eu usava muito. Tanto que eu usei no meu ensino médio. E eu fui, tipo assim, de recuperação. Uma pessoa que só fica de recuperação pra a melhor aluna da sala. Então, tem aí a sala de saber muito boa. Se vocês quiserem, eu posso contar um pouco também sobre esse processo, né? De como eu melhorei muito minhas notas. Como me tornei mais estudiosa. Porque eu acho que é um assunto bem legal. E que eu não fiz coisas absurdas, assim. E que pode... Tipo assim, não é impossível, gente. E eu tenho certeza que todo mundo consegue. Se eu conseguir, você consegue. Ah, mas também queria recomendar as específicas. As específicas são cursos específicos. Por exemplo, só de matemática, só de física, só de biologia. Esse ano, eu usei o de matemática e o de física. E, gente, meu Deus do céu. É muito, muito bom. Muito completo. Tem muito material, muito exercício, aulas maravilhosas. Então, por exemplo, matemática e físicas foram os que eu mais usei. E... Quando eu tinha uma matéria no cursinho que eu tinha mais dificuldade e fazendo exercício eu tinha mais dúvida, eu assistia as aulas dessas específicas e fazia os exercícios deles. E... Eu gostei muito. Eu fiz o matemática online e o físico online. Eu vou deixar tudo na descrição pra vocês, tá, gente? pra ficar fácil, assim, de vocês se... Se... Encontrarem. Mas eu recomendo muito o matemática online e o físico online. São muito bons. Recomendo de olhos fechados. Então, eu tenho essas três indicações aí pra vocês que valem muito a pena. A Julia Carvalho perguntou, Tem algum plano B? Ou faria mais um ano de cursinho? Então, vamos lá. Esse é um assunto que não depende só de mim porque cursinho, mais um ano de cursinho envolve questões financeiras e que esse ano tá muito complicado, assim, pra mim, pra minha família. Então, eu ainda não sei se eu faria mais um ano de cursinho ou se eu já entraria numa faculdade mesmo que não seja medicina. Eu sempre falo isso pra vocês. Eu quero muito fazer medicina. Mas eu também tenho outro sonho, sabe? E eu não sei se fazer mais um ano de cursinho me deixaria feliz. Me deixaria, tipo, tão feliz quanto se eu fizesse uma outra faculdade sem ser medicina. Eu acho que eu também sou muito nova e se não der certo uma outra faculdade, eu posso simplesmente trancar e fazer mais cursinho e tentar medicina de novo. Enfim, eu gosto muito de psicologia. É um curso que eu faria com certeza, além de medicina. Então, é a minha segunda opção e é uma coisa que eu ando pensando muito aí se vale a pena fazer. Mas isso eu realmente não vou saber dizer pra vocês por agora porque é muito incerto, né? Então... Mas assim, no geral, acho que eu faria mais um ano de cursinho, sim. Porque eu realmente quero muito passar. E como esse ano, por exemplo, na Unicamp eu fiquei por pouco, eu acho que eu conseguiria passar ano que vem, sabe? Mas enfim, é uma coisa que eu ainda tô pensando muito. Bom, pessoal, então acho que eu já respondi as perguntas mais frequentes e que vocês mais fazem. Mas se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou me mandar lá no Instagram que aí eu vou responder, tá bom? E é isso. Um beijo. Me sigam lá no Instagram que tá aqui no cantinho da tela. Se inscrevam no canal. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.